Muito bem, vamos acompanhar a primeira luta para você, amigo assinante do Bande Esportes. Leonardo Santos, kimono branco. Tiago Gomes com o kimono azul. Os 16 melhores do mundo. Até 70 quilos do Jiu-Jitsu. Estão todos aí para você no desafio Black Belt GP 2004. E esse ano, 2004, mudou, né? O Black Belt virou Grand Prix. Então logo o atleta tem que lutar quatro vezes na mesma noite para ganhar o prêmio de 10 mil reais. Olha o Santos já abrindo aí com uma excelente raspagem de gosto. Nosso convidado especial, o Fepa. Aqui conosco também o Barbosa, da Academia Barbosa Jiu-Jitsu. O Santos já tenta uma pegada nas costas. Está que nem um carrapato aí. O árbitro dessa luta é o Godoy. É uma luta prevista para sete minutos. Está tentando botar um segundo gancho para fazer mais quatro pontos, Leonardo Santos. Imagens do Clube Espéria em São Paulo. O segundo lugar fica com três mil reais. O terceiro com mil. Depois tem mais mil reais pela melhor luta. Mil reais pelo melhor golpe. E mil reais para a melhor finalização. Para mais rápida. Para mais rápida. Aí portanto, essa é a quarta edição do Black Belt. Só que nessa edição de 2004, ela virou o GP. Virou o Grand Prix. Então o atleta tem que lutar quatro vezes para receber o prêmio. São atletas até 70 quilos. E claro, tudo paixa preta, né? Está bastante confortável a posição do Leonardo Santos. Está dominando a situação. E a qualquer momento ele pode botar o segundo gancho com a perna direita. O Thiago tem que tentar botar o Leonardo de frente. Mais uma vez, tentando entrar o gancho. É um atleta da Academia Barbosa, né? Por falar em Barbosa, ele está aqui conosco. Nosso convidado especial. Tudo bem, Barbosa? Tudo bem. É uma honra estar aqui presente nessa edição desse grande evento. Vai girando, vai girando. Todos os alunos do Barbosa são grandes atletas. Mas a especialidade da Academia Barbosa é lá no chão. A saia de guarda. Os atletas se inspiram. Eu tento passar sempre, não só a minha espécie de passagem, mas sim diversificar o máximo possível, tanto em passagem quanto em raspagem. Tentar fazer o atleta mais completo. Mais do que eu fui. Tem uns que tem um judô um pouco mais afiado, né? Outros que preferem mais a luta no chão. E essa é só a primeira, hein? É o aperitivo aí. Dois grandes atletas pra você, amigo assinante do Bão de Esportes. De branco, Leonardo Santos. De azul, Thiago Gomes. Thiago está se arrumando pra fazer umas partes de meia guarda. Tá se posicionando bem. Leonardo já muda de lado, matando completamente o que o Thiago estava pensando. Thiago tentando a guardinha de gancho. Deu uma desequilibradinha no Leonardo. Se arrumou novamente o Léo Santos. Thiago vira mais uma vez. Volta pra situação inicial. Um gancho nas costas. Mais uma vantagem do Léo Santos. E vai vencendo a luta, né? E vai vencendo por 2x0 e duas vantagens. Acho que ele botou pra baixo também, né? Teve aquela queda, né? Teve uma quedinha, então 4. Ele raspou o início e teve a quedinha. Tá 4 e duas vantagens pro Leonardo Santos. Mais uma vez a situação do início do combate. O Léo Santos fecha como um triângulo. Vai ficar bastante justo. E são lutas eliminatórias, né? Não tem repescagem. É, perdeu dançou. Aí, joga aí, joga aí, joga aí. E aí, Thiago. Conseguiu uma queda, Thiago, hein? Muito bom. Aproveitou ali que o Léo Santos estava acomodando na posição. E marreu por dentro. É uma espécie de ultimata, Léo. Foi quase. Ele aproveitou a situação do Léo nas costas, né? Pra poder dar essa invertida. Na realidade, ele já tinha que ter feito isso. Ele demorou um pouquinho pra acordar. Deu um bote agora na pedra, no pé. Conseguiu se arrumar o Leonardo Santos. O Thiago foi girando justamente pra conseguir uma passagem de guarda ali. O Léo, hein? Parece que começou a se encontrar no combate. Agora o Thiago Gomes, hein? Thiago Gomes, que está de kimono azul. Essa queda deu uma confiança pro Thiago. Já saiu pra uma chave de pé, pra uma leg rock. Thiago, tem um... É, ele está se habituando melhor na faixa preta. Está se adaptando, né? Talvez tenha pesado um pouquinho ainda a faixa preta. É um e meio, Thiago. Com um adversário de peso, como é o... Um e meio, Thiago. Pegando de cara uma pedreira, o Leonardo Santos. Inúmeras vezes campeão mundial já na faixa preta. E menos de um minuto e meio, para o final da luta. Agora o Godoy paralisa a luta, vai puxar o combate pro centro. Não tem mais o que fazer. Sai pra cima. Bom, esse foi o técnico do Thiago. Não tem mais o que fazer, né? Eu conheço essa cabeça, hein? Simpática. É, mas numa situação dessa, Barbosa, não tinha realmente, né? Tem que ir pra cima, né? É, agora ele tem que jogar com tudo ou nada, né? Pra tentar reverter a situação. Ainda mais com o atleta experiente, que é o Léo. Tem que tentar partir com tudo ou nada. O Léo está com quatro pontos, mais três vantagens. E de guarda fechada, né? Bastante tranquilo ali pra administrar o resultado. Botou a guarda de gancho. Estilo da Bela Riva aí, né? Vai se arrumando pra fazer mais uma raspagem do Leonardo Santos. Saiu com o plato. O Thiago espalhou bem o peso. Beleza demais, gente. Ó, o Thiago está ali na meia guarda e todo mundo torcendo pra ele tentar fazer essa passagem de guarda aí, ó. Muito bem, final de luta. E a vitória... ...do Leonardo Santos. Tá ali, ó. Quatro. Mais três vantagens. Ali na direita do seu ouvido, você vai ver o Marcelinho ali, ó. E o vencedor do primeiro combate da noite, Leonardo Santos. Tchau. Tchau. Obrigado.